Tá, então assim, o título diz Amazônia não é a pulmão do mundo, tá, beleza, então aí ela não é importante, não, ela exerce uma importância incalculável, além de ser considerada a floresta com maior biodiversidade do mundo, não só do Brasil, do mundo, ela tem grande influência no clima da região nossa, aqui nossa, sudeste, sul e sudeste, e países vizinhos da América do Sul e América do Norte, né, então vamos analisar aqui um pouquinho de cada um, como eu falei, a Amazônia, ela tem cerca de, abrangendo os países vizinhos que ela tá presente, né, ela abrange cerca de 7 a 8 milhões de quilômetros quadrados, desses 7 a 8 milhões, mais da metade tá aqui no nosso país, naqueles 9 estados, né, nós vimos aí no, geograficamente onde que ela tá situada, então a importância da floresta amazônica, ela é incalculável, tá, olha só, acompanha no texto algumas palavras que nós já vimos, eu vou fazer a relação e pra gente concluir e fechar essa parte. No primeiro parágrafo, o que que ele fala? Não se sabe bem quando que veio essa expressão, tal, pulmão do mundo, tanto é que geralmente quando você fala pulmão do mundo, ele vem entre aspas, né, que aí tá escrito 100, mas pulmão do mundo é como se fosse uma metáfora, né, não é que ela seja um pulmão, né, é uma referência à respiração. Então, ó, vejam aí algumas palavras importantes. Clímax ecológico. Acharam essa expressão? Veja aí no texto. Clímax ecológico. Clímax é como se a floresta estivesse no seu último estágio de desenvolvimento. Dentro da ecologia, tá, nós não vimos isso, que é um pouco mais detalhado, mas dentro da ecologia nós temos um fenômeno chamado sucessão ecológica, que é o processo de desenvolvimento de uma floresta. E a floresta amazônica, ela é considerada como se já estivesse no seu clímax, no seu último estágio de desenvolvimento, tá? Por isso que ele explica aí, ó. Estado de clímax ecológico, tá? Como se fosse o pico, o ápice de uma floresta bem desenvolvida. Toda a biomassa, vimos também, biomassa é a matéria que é produzida ali, né? Biomassa vem, essa palavra se refere à quantidade de matéria. Toda a biomassa, que é o conjunto de matéria viva da região, acaba sendo utilizada por outros organismos para ser o metabolismo, produzindo dióxido de carbono. Aí tá, ó. Logo abaixo, vem explicando isso que nós estamos falando, né? Ela produz muito oxigênio. Ela tem uma, são 8 milhões de quilômetros quadrados de floresta, porém, ela tem uma atividade vital muito intensa, então, ela consome muito. Produz muito oxigênio na fotossíntese durante o dia, porém, devido à grande biodiversidade, ela consome muito rápido, tá? Então, a floresta amazônica, ela não é considerada como a maior fonte de oxigênio para nós, seres humanos, tá? E para nós, né? Para a espécie de homo sapiens, certo? Tudo que ela produz acaba sendo utilizado para a respiração dela mesma. As plantas também realizam respiração, não é só a fotossíntese, tá? Aí, lá no penúltimo, vamos pulando, tá? Lá no penúltimo parágrafo, o que ele fala? No penúltimo parágrafo. Apesar de haver muitas provas de que a Amazônia não exerce esse papel, é consenso entre os pesquisadores que as extensas áreas de florestas do norte do Brasil têm influência no clima do planeta, tá? Mesmo não sendo o tal pulmão, a Amazônia ainda seria um órgão vital. Porque ela não produz o oxigênio necessário para nós, porém, ela influencia no clima, tá? Justamente por isso que acabamos de falar, pelo regime de chuvas. Então, eu posso falar que o regime de chuvas aqui da região sudeste é influenciado pela floresta amazônica? Sem dúvida. Através do que os pesquisadores chamam de rios voadores, tá? Porque a água, ela é trazida, a umidade, a massa de umidade, ela é trazida através dos ventos. E aí, para concluir, contudo, o fato, no último parágrafo, contudo, o fato da Amazônia não funcionar como tal pulmão do mundo, não significa que ela possa ser destruída. Nós falamos já na segunda-feira, os principais fatores, problemas ambientais da Amazônia é o desmatamento e as queimadas. O desmatamento de milhões de quilômetros quadrados de floresta poderia desregular o regime de chuvas e acentuar o aquecimento global. Aí, eu faço uma pergunta de novo. Por que que desmatar a floresta pode acentuar o aquecimento global? O que que isso tem a ver com o aquecimento global? O que que a Amazônia tem a ver com o aquecimento global? As queimadas? Tá, as queimadas, mas assim, ó. Além das queimadas e o desmatar a floresta, os grandes índices de desmatamento da floresta, pode acentuar, agravar o aquecimento global. Por que que desmatar uma floresta pode acentuar o aquecimento, o efeito estufa e o aquecimento global? Corteia a floresta. Como que isso vai influenciar no clima? Ela vai soltar todo o gás que ela tava cifrando lá? Ela tava cifrando, ela vai soltar tudo? Ela não, eu não vou ter floresta, é esse raciocínio. Eu não vou ter floresta para captar o gás carbônico. Por que que a planta precisa de gás carbônico? Fazer a fotossíntese. Ela utiliza gás carbônico e água, faz fotossíntese, transforma em glicose e oxigênio. Então, se eu não tenho floresta, o que que acontece? Olha só, aqui ele fala num trecho. Reserva de dióxido de carbono ou de carbono. Porque ela capta com muita intensidade para fazer fotossíntese. Se eu não tenho floresta, o que que acontece? Aquele gás carbônico, ele vai se acumulando na atmosfera. E isso vai ajudando a intensificar o aquecimento global. Certo? Então, só para a gente refletir um pouquinho aí. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma parte. Tá? Tá, vamos lá. Vou compartilhar aqui para a gente dar uma olhadinha no vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Ah, não podemos esquecer também que além do desmatamento, a mineração, a atividade mineradora, muitas vezes ilegal, também é uma das principais causas de problemas ambientais da floresta. Então, bem, pessoal. Tá vendo a tela ou não? Tá, vamos lá. Sim. Ok. Vê se dá pra escutar. ...a semana mais uma série especial. As belezas... Estão ouvindo o áudio do vídeo? Tá. Bom dia está exibindo esta semana mais uma série especial. As belezas e os problemas do meio ambiente aqui no Brasil. Reportagens que vão ajudar você a entender como é importante a nossa participação na conferência do clima, que começa na semana que vem na Dinamarca. Hoje nós vamos mostrar uma região que é considerada... ...está travando um pouquinho, mas dá pra entender a ideia aqui. ...entrada um santuário, a maior biodiversidade do planeta. Parece uma só floresta. Mas a Amazônia não é um tapete verde que se perde no horizonte. É mata de terra firme, floresta alagada, campo natural. É a maior bacia hidrográfica do mundo, com 20% da água doce do planeta. Com oito milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Metade está no Brasil. A outra metade, espalhada por oito países. Uma em cada três espécies de árvores do planeta está aqui. Sem falar da variedade de plantas. Pássaros. Nos rios, são cerca de 3 mil tipos de peixes. Do minúsculo cardinal ao gigante pirarucu. Nós não sabemos exatamente quantos organismos tem na Amazônia. E provavelmente... ...nunca vamos saber quantos tem. O que nós precisamos saber... O que nós precisamos saber é suficiente para fazer decisões hoje. Vamos saber... ...desições incompletas, baseadas em informação... ...desições incompletas. Mas se nós não fizermos essas decisões... Nós não vamos conservar a Amazônia. Neste labirinto verde, os caminhos são muitos. Há muito por descobrir. É uma corrida contra o tempo. Quando uma floresta assim é destruída, um conjunto de plantas e bichos, a chamada biodiversidade, se perde para sempre. É um mal irremediável. Prejuízo para a ciência e para a economia do país. O maior bioma do Brasil representa hoje apenas 8% do PIB nacional. A soma de tudo o que é produzido pela nossa economia. Os lucros obtidos com a maior biodiversidade do planeta são ainda menores. ...0,6%. Números que comprovam a incapacidade de transformar este patrimônio natural em riqueza e qualidade de vida na região. 17% da Amazônia já viraram fumaça. Deram lugar a pastos e lavouras. Em contrapartida, a preocupação com o bioma aumentou. E a vigilância também. Os índices do desmatamento, que é monitorado por satélite, repercutem no mundo inteiro e indicam queda no ritmo da devastação. A crise econômica e as chuvas intensas contribuíram. Mas esse ambientalista acredita que mudanças nas leis foram decisivas para isso. As medidas em vigor de combate ao desmatamento são medidas corretas, são duras. E, obviamente, elas são agora objetos de bombardeio... O Congresso é fundamental que as medidas sejam mantidas e que também a gente coloque uma agenda econômica para a Amazônia, a agenda de desenvolvimento econômico. Não basta só medidas repressivas, precisa também de agendas de promoção de uma nova economia. Então o Brasil precisa colocar recursos à altura do desafio da Amazônia. Para conservar o bioma, é preciso encontrar alternativas para os mais de 20 milhões de habitantes das florestas e das cidades. Mas quem vai pagar os custos da preservação? Uma proposta surgiu aqui, em Novo Aripuanã. Ao nós termos um desmatamento previsto numa determinada área, se evitarmos esse desmatamento, estaremos evitando também as emissões de gases de efeito estufa decorrentes desse desmatamento. E essa ação de evitar se transforma num crédito de carbono. Ter crédito no mercado voluntário de carbono é uma maneira de cobrar pelo serviço de manter a floresta intacta. Ganha mais quem conserva mais. Nesta reserva, os créditos de carbono foram comprados por uma rede de hotéis, que ajudou a financiar este núcleo de estudos. A Derbal cuida dessas árvores como se fossem dele. As castanhas são a principal fonte de renda da família. Com boa prática, a gente vai esperar com bons preços. Fama não significava reconhecimento. Durante décadas, pagou-se muito pouco pelo fruto da castanheira no mercado mundial de amêndoas. Mas isso vem mudando. As pessoas descobriram que aqui dentro há um alto valor nutricional, ecológico e social. Há dois anos, cerca de 400 castanheiros da região decidiram se reunir numa cooperativa. Com o trabalho cuidadoso de manejo florestal, a castanha sai de Manicoré para o sul e sudeste do país. E a intenção agora é que ela vá ainda mais longe. Hoje, se você vender a castanha a 15 reais no mercado local, a nível nacional, para fora você consegue 28 reais, 30 reais, um quilo. Ele se sente mais valorizado. E aí tem condições de ele continuar lá na floresta, continuar trabalhando nessa produção, sem agredir o meio ambiente. A Amazônia é fundamental para o mundo. E é fundamental e é o passaporte para o Brasil no século XXI. O Brasil vai se tornar uma potência no século XXI graças à Amazônia, pelo que ela tem de diferencial no planeta. Ninguém tem uma floresta tão importante, tão vital para o planeta como o Brasil tem. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Quando se fala de floresta amazônica, eu não estou falando só que é importante preservar a floresta, porque ela tem que preservar a biodiversidade, porque ela é importante. Eu tenho sempre que entender quais são os fatores que estão envolvidos na importância de um bioma. Nós falamos da maior floresta tropical do mundo, 8 milhões de quilômetros quadrados. E você tem uma série de fatores envolvidos na preservação do bioma. Você tem a importância climática, que já falamos, a reserva de biodiversidade, tanto fauna, flora e outros organismos. Você tem a economia gerada por ela. Na Amazônia, você tem povos, além dos povos indígenas, mais um outro fator, você tem populações locais que dependem daquele recurso. Seringueiros, castanheiros, pessoas que extraem recursos para poder se sustentar, para poder sustentar a sua economia, sustentar a sua alimentação, sustentar a sua sobrevivência. Então, quando você fala disso, você tem que ter um pensamento com os fatores interligados. O porquê que eu tenho que entender a importância de se preservar o bioma, de se utilizar o bioma, os recursos que a natureza me dá, de forma sustentável e consciente. Hoje a gente tem um modelo de consumo extremamente predatório. Nós não nos importamos se um dia vai faltar ou qual é o malefício que isso vai trazer, consumindo da forma que a gente consome hoje. Então, assim, fica essa pequena reflexão para a gente entender. Bem, vocês vão ser os futuros profissionais, engenheiros, biólogos, professores, cientistas, advogados. E aí cada um vai escolher o seu caminho para entender o que é melhor para si e o que é melhor para, o que eu posso fazer de melhor para a sociedade. Matheus, tu vai ser advogado, Matheus? Engenheiro. Engenheiro. Então, cabe aí a reflexão, tá? Quando você fala de floresta, tanto a Amazônia, Mata Atlântica ou qualquer outro tipo de floresta, você vê que no começo do vídeo ele mostra um tapetão verde, né? E aí tem uma parte que mostra embaixo, o Reserva Dunkey. As florestas, elas são divididas, as regiões, elas não são homogêneas, elas são divididas em unidades de conservação. Então, a reserva é um tipo de unidade de conservação classificada na floresta amazônica, por exemplo. Então, são muitos fatores que devem ser pensados para a gente entender qual é a importância do que a gente tem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Essa floresta, ela é foco de muitos interesses, tá? Além de econômicos, interesses... Na verdade, os interesses econômicos são os principais, né? Que movem todos os conflitos na região da Amazônia. Que nem ele diz, a legislação é um fator importante. É importante, sim. O que move a nossa política ambiental é a legislação. Nesse país, em todos os outros países do planeta, o que move uma política é a legislação. E no Brasil, nós temos legislações ambientais que protegem a Amazônia, que protegem os outros biomas. Não falta lei. Falta o cumprimento da lei. É diferente. A legislação no Brasil, a legislação ambiental, você pode se dizer, né? Que ela é relativamente boa, vamos dizer assim, né? Ela é uma legislação muito bem feita. Só que você ter a lei é uma coisa. Você ter o cumprimento da lei é outra, tá? Interesses políticos e econômicos é o que mais influencia... E a corrupção é o que mais influencia pra que a gente tenha o alto índice de destruição. Tá? Infelizmente. Ok? Algum comentário? Thierry, quer falar alguma coisa? Não. Não? Vamos lá, então. Vamos responder? Vamos lá. Vamos voltar pra costila aqui. Página 299. Tá? Página 299 tem um texto assim, ó. Imagens do Google mostra 30 anos de crescimento urbano e desmatamento no Brasil. Tá? Deem uma olhada e respondam a questão 1 e 2. Ok? Página 299. Página 299. E ela tem características, algumas características bastante parecidas com a floresta Amazônia. Vou fazer uma pergunta. Por que que... Ó, isso tem a ver com as aulas de história. Por que que o desmatamento... Por que que o desmatamento... Eu posso dizer que o desmatamento na Mata Atlântica foi, né? Durante muitas décadas, mais intenso que na floresta Amazônica. Que relação que eu posso fazer com o desmatamento da Mata Atlântica com o fato dela estar numa região litorânea? Conseguiram entender a pergunta ou não? O que que eu faço de novo? Por que que eu posso dizer que a intensificação do desmatamento, ou que o desmatamento na floresta Amazônica foi ou continua sendo, né? Mais intenso do que na floresta Amazônica. Porque aqui tem uma concentração maior de pessoas, aí a urbanização fica maior. Ótimo, a urbanização fica maior. E o que que isso tem a ver com o fato dela estar no litoral? Olha a posição geográfica da Mata Atlântica e da floresta Amazônica. Aonde que é mais fácil desmatar? Aonde que é mais fácil chegar? Fala, Thierry. Pode falar. No litoral? No litoral, né? Você tem aí uma... Um fator evidente, um fator histórico. A Mata Atlântica, ela foi o primeiro bioma encontrado com a chegada dos europeus, no período das grandes navegações. Então, desde a época da chegada do tal homem branco, que nós chamamos de homem branco, da chegada dos europeus, você teve e continua tendo desmatamento, altos índices de desmatamento na Mata Atlântica. Hoje, a estimativa é que reste 7 a 8% só de mata nativa da Mata Atlântica. Então, você pode, veja o mapa da página 300, localização do bioma Mata Atlântica. Isso daí é uma representação original. Eu vou depois trazer para a gente ver e comparar como ela era e como ela é. Nós vamos fazer isso com os outros biomas também. Então, assim, só para a gente situar, o desmatamento da Mata Atlântica, ela está altamente ligada ao processo de colonização. Então, assim, quando aconteceu a chegada dos europeus, eles desembarcaram na costa litorânea, na nossa costa litorânea, especificamente na região da Bahia. Então, assim, e a disponibilidade de riquezas da Mata Atlântica também é um fator que está totalmente ligado. ao desmatamento, certo? Então, essa posição geográfica da Mata Atlântica original é o que a gente pode observar no mapa da página 300. Tá? Você vê que ela abrange vários outros estados, além do... Ela abrange mais estados do que a floresta amazônica. Porém, em extensão, ela é menor. Tá? Vamos lá. Localização do bioma Mata Atlântica. Você consegue ver. Ela é caracterizada como floresta ombrófila densa. Vou explicar o que é. Tá? E assim como a floresta amazônica, ela também tem índices de chuva e umidade bastante intensos. Tá? Vamos ler o primeiro parágrafo. A Mata Atlântica acompanha o leste brasileiro e pode ser encontrada em 17 estados, sendo o segundo maior bioma em extensão. Os estados do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Santa Patarina eram totalmente atroversos pela Mata Atlântica, enquanto o Paraná contava com 98% de sua extensão coberta por esse bioma. Mas, o uso do lão das escopias comércoles do Brasil, esse é o bioma que mais sofreu do desmatamento. A maior parte da Mata Atlântica sofre impunidade da Serra do Mar e de outras montanhas encontradas ao longo da costa. Essas montanhas formam uma barreira para os negros carregados de umidade que sopram do mar. Quando encontram as montanhas, o vapor d'água é condensado, produzindo forte neblina, por isso, a umidade é relativa do lar. As regiões da Mata Atlântica costumam ser muito longas. Além disso, as chuvas são abundantes e essas condições permitem o desenvolvimento de uma vegetação muito variante. Tá, tá, pera só um pouquinho. Encontrada em 17 estados brasileiros. Então, você consegue observar. Vamos dar uma olhada. Veja no mapa, tá? Ela pega Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais. Percebam, percebam. Vamos olhar só geograficamente. Percebam que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro eram totalmente cobertos pela Mata Atlântica. Eram estados com 100% do território cobertos pela Mata Atlântica. Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pouquinho de Goiás. Olha só, lá em Goiás a gente já tem uma vizinhança com outro bioma. Que bioma que tá lá? Centro-Oeste. O Cerrado. Então, ali, aquela parte onde tá em Goiás, você já tem áreas de transição pro Cerrado. Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E São Paulo, obviamente, né? Aí, na região sul, Paraná e Santa Catarina, eu já tinha comentado isso, tem um outro bioma, tá? Muitos ambientalistas, cientistas e pessoas da área consideram a Mata de Araucária como um outro bioma, tá? Ali na região de Santa Catarina e Paraná. Em contrapartida, outros consideram como se fosse parte da Mata Atlântica. Por isso que ele tá mostrando essa região toda como se fosse um bioma pertencente à Mata Atlântica. Então, 17 estados brasileiros aonde está presente Mata Atlântica, certo? Alto índice de chuvas como na Floresta Amazônica. Eu não posso dizer que as chuvas da Mata Atlântica influenciam diretamente no regime de chuvas de outras regiões, como a Amazônia. Mas é uma mata, é uma floresta bastante úmida também. Termina de ler, por favor, Thierry. Existem? Existem aproximadamente 20 mil espécies de plantas no Mata Atlântica. 35% das espécies presentes no Brasil. Formagem, jiquintimba, rosa, pó, brasil, jacaranda, jacarandá, peramba e o império. Devido à grande unidade da abundância de mungos, samambaias e plantas específicas, como orquídeas e brumelhas. Na Mata Atlântica, as primatas... Ok. Ok, rapidinho. Peraí. Aí, nesse parágrafo, você tem uma espécie de planta, uma espécie de árvore, bastante conhecida, que tem tudo a ver com a exploração da floresta, né? E tem tudo a ver com as aulas de história. Qual é ela? De que árvore que você está falando? Pau Brasil. Pau Brasil. Então, a exploração do Pau Brasil é o fator, é o principal fator de desmatamento, foi, né? Com a chegada dos europeus aqui. Termina, por favor. Antes de terminar aqui, ó. Mico leão dourado, leontoptecus rosalha, é um animal endêmico da Mata Atlântica. Tá? Endêmico é que só tem nessa região. E o besouro de chifre são, é um outro exemplo de invertebrado, de inseto, também endêmico da Mata Atlântica. Tá? Endêmico é que você só encontra aqui. Então, eu não posso dizer que esses dois animais estão presentes na floresta amazônica, né? Assim como o ministro do meio ambiente, que diz que o mico leão dourado é uma espécie representativa da Amazônia. Né? Mas, enfim. Termina de ler, por favor. Buriti, maior macaco do continente sul-americano, morcegos, gambás, jacarés, tartarugas, grande variedade de apis, entre elas, benjetores e diantílios. Além disso, há milhares de espécies em vertebrados. Ok. Assim como na Amazônia, nós temos uma biodiversidade muito concentrada e muito intensa. Como eu falei, alguns pesquisadores já apontaram que a Mata Atlântica é o bioma com maior biodiversidade do nosso país. Por quê? Por ser um bioma menor, bem menor, você consegue observar que é bem menor do que a floresta amazônica, a concentração de espécies pode ser representativamente maior, por ser menor. Então, alguns pesquisadores apontam que a Mata Atlântica tem potencialmente mais biodiversidade do que a Amazônia. Mas, como nós falamos, são matas e são ambientes bastante propícios para o surgimento de novas espécies, tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica. Vamos terminar, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, nós falamos mais detalhadamente desse bioma. Deixa eu ver se faltou alguma explicação, alguma coisa que eu quisesse falar. Tá bom. Tchau, tchau. Acho que é isso mesmo. Algum comentário, perguntas, dúvidas? Então, nós encerramos aqui o assunto de Floresta Amazônica. Se alguém quiser falar ou comentar alguma coisa agora ou na próxima aula sobre Floresta Amazônica, fique à vontade, tá? Mas era basicamente isso que eu queria trazer para vocês pensarem um pouco, certo? Ok? Bom lanche até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.